Eita! Coisa boa, hein? Aqui, meu filho, é assim, ó. É final de semana e na segunda-feira eu estou arretada aqui dentro da casa limpando. Mas eu gosto de ver tudo limpinho. É tudo corretamente. Como é que estão vocês? Como é que está a qualidade de vocês tão boa? As plantas estão aqui, rapaz, limpando tudo. Hoje, na segunda-feira, é dia. Hoje é dia, hein? Hoje é dia de frango limpar tudo. Hoje é dia. Hoje é dia de eu limpar tudo, lavo tudo. Eu não gosto do negócio que está passando por nós. Meu negócio é jogar água, entregar. Quando acabar, enxugar, fica tudo limpinho. Dá um brilho na casa que você dá para se olhar. Dá para você até pentear o cabelo de como entregar o que fica. Mas, na verdade, não estou dizendo para vocês. Vocês aí, dona de casa, vocês falam assim também. Vocês aí lavam a casa, vai passar um pano por cima assim, tirando a poeira. Eu não. Eu gosto das coisas agora que é porrida. Eu estou arretada mesmo. Eu estou naquele fim, sabe? Você já me acredito? Arretada mesmo. É desse jeito, ó. É desse jeito mesmo. Por sol para lá. Aqui é desse jeito, ó. Eita coisa boa, hein? Aqui fica tudo uma maravilha. Por riqueza mesmo, sabe? Você sabe que é a limpeza? É que a gente fica aqui, ó. Tudo limpinho, tudo organizado, tudo no jeito. Tudo só sai. Comigo é desse jeito, rapaz. Bota limpa, tá? Vou dar lá para voar. Tudo limpinho, tudo cheiroso. É tudo no cheiro mesmo. Eu? Afrã? 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 Desse jeito. Aí vem aqui. Aí joga isso aqui, ó. Que é aquela que fica o cheiro. Isso aqui fica o cheiro e dá um brilho, rapaz. Isso dá um brilho na casa. Isso fica a casa, ó. Um perfume daquele lascado, né? Daqui essa tampa da loja do ar. E vai da loja do ar. Vai ficar tudo na qualidade. É exceção de acordar. Afrã? Não para não, viu? Afrã? É igual a relógio, rapaz. É rodando direto. Afrã é igual a relógio. Rodando direto. Não para não, sabe? Se parar, já faz. Pode saber. Pode chorar fora que não está prestando mais, não. Mas Afrã é dessas qualidades. Gosto de tudo limpinho, tudo bonito, tudo sofá. Esqueci. Sabe o que é que eu esqueci? Amarrar meu cabelo, rapaz. Que eu não gosto, não. Porque soa. Fica suando. Soa tudo. Só os cabelos. Soa o ciafo, ciafo, ciafo. Soa o pau da venta. E fica com o cabelo todo suado. Eu gosto mesmo de fazer aquela touca, ó. É. Eu procurei ela por aqui. Não estou achando. Não sei onde é que está. Não sei onde é que ela está. Já procurei e não achei. Porque eu tenho duas, rapaz. Eu tenho duas daquela ali. Tenho duas. Tenho uma daquela marrom. E tenho uma pretinha para amarrar meu cabelo. Mas já procurei para todo o cabelo. E não acho. Vou dizer a você. Não sei onde vai preparar. Já procurei. Já fodei. O sonho do lugar. E nada. É desse jeito. Já se a qualidade é desse jeito. Não pode não é você que eu gosto de qualidade. Não pode não é você que eu gosto de qualidade. Não pode não é você que eu fiz comigo. Não tem isso aqui nós. E é desse jeito. Ah, me amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, é deste jeito sempre alegre e feliz da vida, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da vontade de Deus, é deste jeito, sou fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, é, a coisa comigo é assim, sabe gente, a Fran é deste jeito, a Fran gosta da folha dela, a Fran arruma cala, a Fran faz como os conteúdos dela, a Fran é deste jeito, a Fran é uma qualidade só, a Fran é uma qualidade só, a Fran é uma qualidade só, a onde você encontra a Fran é sempre uma qualidade, é sempre do mesmo jeito, é o nec de vestidas, é, só sai, só anda na elegância total, só anda sabe o que, é deste jeito rapaz, deste jeito a Fran, a Fran você escolheu, é esta aqui, é, ainda bem, que nessas horas que eu estou aqui, o pai não aparece, quem sei o pai entrou aqui rapaz, começava a chateação, a começar com apelidamento, a começar a encher meu saco, encher minha paciência, querer tomar meu bolo, querer correr, mas rapaz, não estou dizendo tudo, ali, ali rapaz, ali é azul o homem, aquele ali não deixa ninguém cá assim não, eu estou dizendo para vocês, ainda bem que ele não está por aqui, eu estou dizendo para o trabalho dele, eu estou aproveitando aqui, com as minhas coisas, porque se fizer com ela aqui, ele não deixa fazer em paz, não deixa não, não deixa ninguém cá, ele não deixa não, ele não está na parede, ele caixa todo o pulvão comigo rapaz, ele caixa, qualquer vez eu vou pegar o bolo dele, e vou te cavatar na dorelha dele, qualquer hora dessa, eu vou pegar o bolo, e vou te cavatar na dorelha dele, para ele aprender da morte, para ele acelhar, eu vou pegar o bolo dele, e vou pegar o bolo, e vou dar na dorelha, que ele não deixa ninguém cá não, meu Deus, vai é isso aqui, ali é uma benção, viu, vai é uma benção mesmo, estou dizendo para vocês, ai mãe, vai tá, é coisa que eu não gosto, é o que é, é de limpar a casa, e ter cabelo no chão, mas eu fico, rapaz, da tampa da lata do ar, eu fico destabacadinha, eu fico retada, correndo também, mas eu fico mesmo daquele jeito rapaz, não gosto não rapaz, e cabelo no chão não, não dá uma espadinha, não dá, se toma da cabeça, dá uma ideia, não gosto não rapaz, desembaro com cabelo no chão, correndo não, tu é doido rapaz, é doido, você não gosta, é isso, tá doido homem, é demais também, não mata a conta rapaz, eu sei que tenho certeza, outra também, que gosta das coisas na qualidade, sabe quem é, a nossa amiga Bela Vista, a Alissa gosta das coisas na qualidade, a Alissa gosta das coisas na qualidade, a Bela Vista é enjoada, 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 que gosta das coisas na qualidade, tudo limpinho, tudo só faz, mas tem só na qualidade dela, é tudo limpinho, tudo arretado, a Bela Vista é uma preciosidade rapaz, mas tu é doido, a Genice, a Genice só presta para lavar roupa, Genice, toda vez que eu falo pela Genice, tu, tu tá lá menino, lavando roupa, tu tá correndo queiminho, tô com balde roupa, só fala em lavar roupa, ela faz que ela não faz outra coisa, a não ser só lavar roupa, é outra qualidade ali também, ali é outra qualidade, tu é doido, cada um tem sua mão, cada doido com sua mania, né, é que a gente não vê, cada doido com suas manias, então a mania dela é o quê? Lavar roupa, e eu sou o quê? Limpadada, eu brinco o cara, isso é eu e o marido, mas eu brindava para a vida quando eu vejo um arranhão, eu começo logo a limpar, eu não posso ver nada, não posso não, não posso ver pra vocês, se eu der um sozinho assim, já vou catar, se eu der um sozinho assim, já começo a catar, não deixo não, pode não, não deixo, não deixo nem, é desse jeito rapaz, aí puxa lá e puxa pra cá, limpo tudo, tudo mais, só daquele jeito, limpo e cheiroso, é, pra nós ficarmos limpinhos, que cheiroso, do jeito, aquele jeitinho aqui ó, é desse jeito, é a franquota, tudo quentinho, tudo maravilhoso, é isso aí minha gente, se inscreve no canal do País, vai procurar, leia os conteúdos, vamos deixar a casa cheirosa, perfumada, maravilhosamente, é desse jeito ó, tudo mais elegante, tudo cheiroso, um abraço pra todos vocês, e até o próximo, a franquota tá por aqui ó, é desse jeito ó, valeu, eita lasqueira, a franquota tá por aqui minha gente ó, um abraço pra todos vocês, um cheiro, a franquota vai terminar de limpar aqui agora, tô limpando o banheiro, ainda tem ali atrás pra mim limpar ó, 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 ó lá atrás ainda pra limpar ó, daqui pra amanhã eu termino, daqui pra amanhã eu termino, o pior é aqui da franquota é maior, mas depois daqui pra amanhã eu termino, cheiro no coração, fica todos com Deus, e até o próximo, eita lasqueira, a franquota tá aqui ó, tá doido! eita lasqueira, a franquota tá aqui ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó 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